Peraí, deixa eu pensar, saiu da memória, deixa eu pensar, peraí. Isso, vai pensando. Oh, meu Deus, saiu da memória. Um dia areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar os seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar Ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracós, dos seus cabelos Uma história pra contar, do mundo tão distante Debaixo dos caracós, dos seus cabelos Um sorriso, debaixo dos caracós, dos seus cabelos Uma só luz, sua vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você anda pela rua, não você olha tudo e nada Debaixo dos caracós, dos seus cabelos Um só luz, sua vontade de ficar mais um instante Você anda pela tarde, com seu olhar testão Deixa sangrar no peito, uma saudade, um sonho Um dia eu vou ver você, chegando num sorriso Pisando na areia branca, que é seu paraíso Um dia eu vou ver você, chegando num sorriso Pisando na areia branca, que é seu paraíso Chegando na areia branca, que é seu paraíso